Do céu, vai subir aqui, milagres e prodígios, oh Deus. Rios e água viva vão descer, o céu vai chover aqui, milagres e prodígios, oh Deus. Vem curar, vem tudo modificar, vem preencher. Os vazios do meu coração, vem curar. Vem tudo modificar, vem preencher. Os vazios do meu coração, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo. O 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 Espírito Santo.